GTS! O dos jogos? Nossa! WOK! Automate voador! Teme tolo! TN2L para D! Axol! HC1! Vísceras da Guerra 2 em 3 de Intestinox! Polo ataque! Reto morte! Criamos um jogo que vai recompensar o jogador mais sinistro com centenas e centenas de horas de... Zerei! Vitória! Mas trabalhar nesse jogo custou meu casamento e eu tenho gêmeos que nunca conheci! Então quando conhecê-los diga que seu jogo é muito fácil!